O dia mal começou e a fila no centro de testagem da Praça do Ferreira, no centro de Fortaleza, já estava longa. Teve gente que chegou de madrugada sem saber que o atendimento no local agora é por agendamento e apenas para professores da rede estadual de ensino. Saí de casa três e pouco e cheguei aqui às 5h40. Quando eu fui, oito horas que eles vieram aqui atender, disseram que só ia atender quem tivesse agendado. E a gente tentou entrar no site, ligou e nada e não tivemos nenhuma resposta. Cenário bem diferente do drive-thru que fica no bairro Presidente Kennedy. Com o exame agendado desde sexta-feira, Guilherme não levou mais que cinco minutos para fazer o teste de diagnóstico da Covid-19. Foi bem prático, tão logo cheguei a pedir a documentação para a confirmação dos dados e aí logo em seguida a realização do teste. Os exames são para professores e colaboradores da rede estadual de ensino que atuam na educação de jovens e adultos no primeiro, segundo e nono ano do ensino fundamental, além do terceiro ano do ensino médio. O decreto estadual prevê o retorno das aulas presenciais dessas séries a partir do dia 1º de outubro. Além do drive-thru no bairro Presidente Kennedy e do centro de testagem na Praça do Ferreira, os profissionais da educação estadual podem agendar o exame nas duas unidades móveis nos bairros de Hockey Club e Vicente Pinzon e nos VaptVupt do Antônio Bezerra e de Messejana. O agendamento é feito pela internet. Rejane seguiu o passo a passo e considera que a medida garante a segurança de todos na volta às aulas. É importante demais que haja essa testagem em massa para a gente ver como é que a gente vai se comportar no restante do ano, do ano letivo. Para mim, quanto mais rápido a gente voltar, teriam como ainda recuperar esse tempo perdido. Mas de qualquer forma, o trabalho da gente está sendo bem feito.